Aqui em Portugal, as pessoas limitam-se a encolher os ombros e a subiar para o lado. Nunca acontece nada. Portugal acordou em choque. O voo D-115 da Air Lusa caiu a 120 km da costa. Não há sobrevivência. Não existe em paz. Quer tentar? Não. Tem de avisar o hospital que perdeu o voo. Porque estás viva. Tens até o final da semana para arranjares um emprego. Para mostrar que te estás a esforçar. Para mostrar que vale a pena. Não vendo só de vinho. E primeiro em Paris. Londres. Melhor ainda. Quer dizer, não sei porque eu não partivo nem numa nem noutra. São iguais. Como é que tu sabes? Já lá foste. Não é uma nem a outra. Por isso é que são iguais. Sabes o que é que mais me custa? Não é que não me respondas. É não ter a certeza de que tu me ouves. Toma. O que é isto? Um bilhete de ida. Estreia dia 29 de março às 22 horas na RTP1.